Olá, quero falar uma coisa para você. A vida digital trouxe bastante benefício para a gente, diversão, entretenimento, estudo, conhecimento, comunicação, uma série de coisas. Isto foi muito bom. A indústria conseguiu colocar na mão das pessoas dispositivos que usufruem dessas conexões online, que usam essas conexões que estão online, esses serviços online. Mas, você que está travado no digital, então para você entender, a internet, primeiro que vivemos num mundo comercial, primeiro, primeira coisa, tudo é para venda, compra e venda, tudo. Então, você tem luz em casa porque Thomas Edison inventou a energia elétrica, a lâmpada, ele inventou a lâmpada porque ele já sabia da energia elétrica e a lâmpada é o motivo dele vender esse serviço de fornecer energia elétrica. Então, posso dizer que o Thomas Edison inventou o bio, depois ele juntou o gás e aí ficou o gás e a energia elétrica. Mas, enfim, é a mesma coisa. A internet funciona assim, você tem um dispositivo que tem acesso online e aí existem os programas. Tudo isso que você está usando, inclusive esse software aqui que você está vendo, são programas, são softwares que usufruem dessa tecnologia e vão avançando e vão melhorando. A conexão tem dono, o próprio software tem dono, ele não é seu. Permite-se que você use para vender serviços, vender anúncios. Então, você usa, por exemplo, o Facebook, os recursos, o Reel, o Post, o Story, tudo isso. Põe vídeo, põe texto. Isso pertence a uma companhia chamada Meta. Hoje é a Meta, né? E através desse seu uso, que você produz conteúdo gratuitamente para eles, eles vendem serviços que a gente tem benefício, né? Para poder fazer essa conexão, então para você usar o programa e entrar na base que está num computador, armazenado num computador, funcionando o programa, ele precisa ter uma conexão, que é a conexão da internet. Essa conexão também tem dono. Você paga por ela. Você não paga o bill, eles cortam, aí você perde a conexão. Então, os programas que você usa, que a gente usa, tem dono. A conexão, deixa eu mostrar aqui, né? A conexão também tem dono. O computador onde está o serviço também tem dono. Hoje você usa, por exemplo, o QuickBooks. O QuickBooks está em serviços armazenados, um software armazenado. Você tem um software cliente, que era colocado no seu computador ou no seu telefone, que vai lá, acessa através da internet, o software principal para você fazer a sua contabilidade. Esse software tem dono, você tem que pagar por ele. E a empresa, a Intuit, tem os computadores, ela paga, né? Para manter isso. Então, é um círculo, né? Onde a gente tem que entender o seguinte. Tudo que você faz tem um caminho. E todas essas companhias, elas sabem quem está sendo o autor desse conteúdo, o momento desse conteúdo, quem está lendo esse conteúdo. E pode controlar tudo. Então, você usa o WhatsApp. A companhia tem todos os detalhes das conversações que você fez. Mesmo que você apagou, mesmo que você mudou de número, a companhia tem. Fica armazenado num gigantesco darabense. E assim vai. Então, se você imagina, Facebook, Instagram, tudo são softwares independentes, mas que são conectados entre si. E a gente acessa, né? Você compra um aparelho, que é o telefone. Então, a indústria desenvolveu um sistema e colocou um aparelho, um dispositivo na mão da maioria da população, na grande, aquele que tem acesso, né? Para comprar. Para ter usuários. E a gente entra. Então, você que está travado, não entende direito, é muito legal, essas figurinhas, o solzinho, o somzinho, a musiquinha. Você filma você lá no carro, põe nos feeds aí, das social medias e qualquer outro lugar. O smartphone, os dispositivos sabem onde você está, qual o seu trajeto, o que você fez, onde você comprou, onde você foi. O próprio telefone já é um localizador. Quando ele quer chamar você, ele sabe onde você está. Ele fala assim, ó, preciso ir lá buscar esse cara aqui. Ele vai lá. Igual o GPS, aquele low jack que tem no carro, né? Ou o GPS qualquer outra empresa. É só abrir lá e ver por onde você está indo. Então, tenha consciência disso. Ah, eu estou sendo vigiado? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, você está sendo vigiado. Por quê? Eu sou o dono, a companhia é dona do programa e ela precisa zelar por isso. Zela contra invasões, zela contra o roubo de informações, zela, zela. Não é o zel, não, viu? Zela com todo tipo de coisas ruins. E é claro que aqui nos Estados Unidos nós estamos cobertos, apesar de todo esse controle, estamos cobertos por leis. Então, quando você faz algo na internet, usando a social media, usando publicamente, você deve ficar atento para não causar problema para você mesmo. Você não pode causar, porque você pode gerar um problema para você mesmo, inocentemente. Por quê? Porque você tem na mão uma ferramenta, um dispositivo, conecta ele na internet, e aí você fica usando e pode escorregar isso. Você não está falando no vídeo para ninguém. Quando você põe um vídeo no ar, você publicou como se fosse um jornal. Imagina que fosse um jornal, que era possível ter vídeo. Então, é possível saber quem foi o autor, o momento que foi, a localização. Vamos supor que tem alguém junto com você. A pessoa aparece no vídeo. Hoje, os softwares, inclusive, conseguem fazer detecção de face. Isso é face detection. Nossa, já fez tudo isso? Sim. Os aeroportos usam muito isso. Os serviços do governo usam muito isso com as câmeras. O software vai detectando as pessoas e eles mandam ir atrás. Você pode ver isso nos filmes, né? Isso é muito comum hoje aparecer nos filmes. Isso é verdade, né? Então, a detecção é fácil de saber em que momento você estava ali, em que momento a pessoa estava lá, qual conexão estava usando, e essa conexão pertence a uma empresa, a justiça vai na empresa e solicita as informações que, por lei, ela tem que fornecer, né? Devido à justiça, né? Então, tenha a consciência de... e não seja inocente em publicar coisas que podem trazer problemas para você. Então, fica a dica que eu vou começar. Nós estamos aí com uma série de... um trabalho, né? O Destrave Sua Vida no Digital, Destrave a Sua Vida Pessoal, a Sua Vida Profissional e a Sua Vida do Business. Para que você aproveite esses recursos online em seu benefício para capturar lead ou para melhorar o seu desempenho e o seu trabalho. Tá bom? Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. May the Lord be with you.